Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o que são Dividend Yield e Yield On Cost. Muita gente tem dúvidas sobre esses dois indicadores e eu vou mostrar para vocês a diferença entre eles. Se você gosta desse tipo de conteúdo, o meu nome é Bruno e neste canal conversamos sobre finanças, organização financeira e investimentos. Então peço que dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações, vai ajudar muito. Bora lá então para o conteúdo deste vídeo. Muita gente tem dúvidas sobre Dividend Yield e Yield On Cost. Dividend Yield é a porcentagem que a empresa paga de seus lucros em dividendos e está diretamente relacionada com a cotação atual de suas ações no mercado. Vou dar um exemplo prático agora para vocês da diferença entre Dividend Yield e Yield On Cost. Estamos aqui no site Status Invest. Vou mostrar para vocês o exemplo de Taesa, TAE11. O Dividend Yield está aí na faixa de 11,42% e o meu Yield On Cost está aí em 12,60%. Por que dessa diferença? A diferença? A diferença é o seguinte. Vamos olhar aqui no Word um exemplo prático que eu fiz para vocês entenderem de forma muito fácil. Dividend Yield é o dividendo anual por ação dividido pelo preço atual da ação vezes 100. Exemplo, Taesa, TAE11. O dividendo anual de 2021 de TAE11 foi 4,50 por ação. E a cotação atual atual no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, 2 de março de 2022, está aí em 39,43. Logo, o Dividend Yield de Taesa, TAE11, é o seguinte. Você pega o dividendo anual de 2021 de TAE11, 4,50, divide pela cotação atual, 39,43 e multiplica por 100. Você vai achar um Dividend Yield de 11,42%, igualzinho está ali no site do Status Invest. Agora, o que é o Yield On Cost? Yield On Cost é o indicador que mede o seu dividendo em relação ao seu preço médio de aquisição, ou seja, em relação ao preço que você pagou naquela empresa. Exemplo aqui, Yield On Cost de TAESA, TAE11, é o dividendo anual por ação, que é 4,50, dividido pelo meu preço médio, que está em 35,75, vezes 100, ou seja, achei um Yield On Cost de 12,59%. Vamos voltar lá no Status Invest. Então, galera, o Dividend Yield está relacionado ao dividendo anual da empresa pela cotação atual do mercado, enquanto que o Yield On Cost está relacionado da seguinte forma, é o dividendo anual dividido pelo seu preço médio, ou seja, quanto você pagou naquela ação. E isso é muito importante para quem investe com foco no longo prazo e principalmente com foco em dividendos, é muito importante que o seu Yield On Cost esteja mais baixo, ou seja, você pagou menos, mais barato e aquela empresa cada vez mais vai crescendo e pagando mais dividendos. E isso faz uma grande diferença no longo prazo, pois com o passar do tempo, o seu Yield On Cost tende a ser menor, enquanto a empresa vai pagando mais e mais dividendos. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre Dividend Yield e Yield On Cost. E se você gostou deste conteúdo, não esquece não, dê um like aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!